E aí, gente, tudo bem? Está começando mais Maria direto da Disney Brasil para conferir tudo sobre o som e a sílaba. Vem comigo que eu vou mostrar tudo para vocês. Vem. Não é impressionante? Parece anestesiada com a música. Ela não ouve música com gente. Eu sei. A minha mente funciona de uma forma diferente da sua. Consegui falar com uma professora de quem você me contou. Ele é um delícia. E aí, tio Miguel, como é que foi ver seu trabalho dos palcos para as telas? É um processo, né? É toda uma adaptação, porque você sabe disso melhor do que ninguém. O produto teatral, quando ele é transferido para o audiovisual, ele sofre grandes modificações. Eu tive que aumentar os personagens, eu tive que criar novos personagens. A gente sabia desde o início que queria falar sobre superação, sobre acolhimento. Então, eu acho que foi tranquilo o processo. E tudo que você faz, desde o teatro musical até as telas, é sucesso. O que será que vem por aí? Além do Elvis, que eu quero assistir. Eu terminei o Elvis, a Musical Revolution, que está no Santander, está fazendo muito sucesso. E aí, eu estou indo para um outro ponto. Eu estou fazendo Coração de Rei, que é sobre o Martinho da Vila, que é cultura popular brasileira. E estou indo para Portugal com a Marisa Horti, para fazer uma temporada de três meses com Fica Comigo Essa Noite. Obrigada. Eu te amo muito. Beleza. A outra foi me apresentar a ela, eu falei, eu conheço desde que nasceu. E aí, conta para a gente como foi fazer essa personagem. Olha, o Miguel tinha escrito essa peça, especialmente para mim e para a Mina Rubin, em 2017. E aí a Disney assistiu, o Disney Plus assistiu e quis transformar em série. E aí agora, na TV, a gente consegue dar ainda mais nuance, porque a câmera está assim, em close, né? A Júlia Balducci, que agora faz um personagem, faz a melhor amiga da Sarah, a Laura. É uma personagem que a doutora Mara Belalco, que eu estava aqui agora, me apresentou. A Júlia é do Espectro Autista, ela é formada em cinema, jornalismo, direito. E é a pessoa com quem eu conversei e que eu estudei para construir a Sarah. E agora ela está na série com a gente. Ai, que legal. E o que você trouxe seu para a Sarah, assim? Eu sou diagnosticada com TDAH, que é uma outra neurodivergência, que tem algumas interseções de diagnóstico. Então, eu tenho hiperfoco, eu tenho hipersensibilidade sensorial, tenho algumas ansiedades, né? Então, isso para mim foi interessante de ter características da minha personalidade, que eu só mexi um pouquinho na tonalidade, um pouquinho mais para cá, mais para lá. E uma outra característica muito importante também da personagem que eu tenho é a habilidade específica, justamente, de cantar ópera, que é um dos motivos principais pelos quais o Miguel escreveu a Sarah para mim, escreveu o som e a sílaba. Eu acredito também que você é especial. Especial. Tudo em mim é particular. E aí, Isa, tudo bem? Tudo. Como foi participar dessa série e fazer a Sarah jovem? Nossa, é muito bom. Uma experiência maravilhosa. E ainda atuar ao lado da Alessandra Maestrine, que é uma atriz maravilhosa. E eu comecei a virar atriz. Eu acho que quando eu fiz a série, eu falei para mim, eu tinha carreira de modelo, eu falei para a minha mãe assim, mãe, eu não quero mais ser modelo, eu quero ser atriz. Aí, quando eu fiz o teste para o som e a sílaba, eram 19 crianças contando comigo, eram 20 meninas. Aí, dessas 19, eu passei. Ai, que legal. E você fala muito bem. Obrigada. Você é muito fofo, eu adorei o seu vestido. Obrigada. E muito sucesso na sua carreira, viu? Muito obrigada. E aí, Sininho, tudo bom? Tudo bom, querida. Feliz de estar aqui com você. Oh, meu amor, isso aqui... Da família. Oh, meu Deus, é um pedacinho da minha família, que nasceu de outras barrigas, mas que também é. E aí, como foi dirigir essa série? Nossa, essa série é muito emocionante, né? Essa série, eu acho que... Eu tenho a sensação de que é o meu melhor trabalho de direção. Pode ser que eu esteja enganada, mas... Ela é tão sensível, tão... Ela toca tanto no coração e, ao mesmo tempo, tem um humor maestrine de ser, né? Que a gente não pode esquecer que ela é uma excelente comediante, então ela carrega o humor com ela. Ela traz o inesperado do humor, que é diferente. Sei lá, não sei nem dizer. Eu acho que... Não tô nem acreditando. Sabe quando você nem acredita numa coisa que você faz? Você diz assim, ai, será que vai rolar mesmo? Rolou. Tá aí agora, a partir do dia 28. Então, convido o pessoal pra assistir essa obra linda. Olha, gente, vocês têm que ver. Vocês têm que ver. A gente sempre tem alguém autista próximo da gente. Se não for na família, é numa família ao lado ou alguém que voltou a fazer parte da sua família. Então, assista. Venha conhecer essa delicadeza que é o som e a sílaba. Obrigada. O que é que você quer de mim, Sarah? Eu preciso ter um trabalho. Gente, agora a gente vai assistir a série. Bora. É uma adaptação de uma peça que eu escrevi especialmente pra Maestrine e pra Mina Rubin. E trouxe pro Disney, que abraçou. E a gente foi muito acarinhado e muito acolhido todo o tempo. E eu acho que tem tudo a ver com a série, porque ela fala de superação, fala de acolhimento, fala de entendimento, fala de expansão de mentes e de possibilidades. Então, é uma alegria estar aqui com vocês. Se o mundo me vira as costas, eu viro as costas pro mundo. Nós duas sabemos, Sarah, quanto você quer ser independente. Eu não vou conseguir. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do dia 28 de agosto no Disney Plus do Som e a Sílaba. Já vai deixando seu like, seu comentário, se inscreve no canal e não perca os próximos vídeos. Um beijo.